Querida mãe 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 Ok, então estão a gostar? Muito Estão muito bom Já nos vem cá muito bom, né? Todos estão Ok, querem mandar resultas para alguém? É, um abraço para a família Um abraço para todos Para aquela família Ok, obrigado a vocês Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, estão a gostar da festa? Não, estamos porque não começou a noite Ok, um gato Aqui temos um casal das 4 TV Vem de longe, vem de longe para vir para o teu Fica aqui agora de longe Fica aqui, fica aqui ao lado Está tudo a comer Está tudo a comer? Ok Temos um controle, não é? Ok E aqui temos mais um casal nas quatro primeiras que filmem a coxa que estávamos conduzida lá em cima, então não é por isso, então não é por isso. Nada hein, era um dia de dar por cruz, era muito abuio. Era muito abuio. Já tens a casa pronta? Ok. Então está próximo? Está, mostro-vos as afeiras. Ok. Tá bom. Tchau. E abaixo temos aqui um beijo de quisto, um beijo de quisto. E é que te ganaste. Está tudo bom? Foi um tiro ao lado. Está tudo bom? É que é só um descerco lá. Temos aqui a tosca do imigrante, o seu imigrante. A tosca do imigrante não falha, meu amigo. Não falha, não é? Não. Epa, porquê que estás careca dessa maneira? Eu. Foi na guerra. Foi na guerra? Foi na guerra, as balas... Eu estou a reparar que estás indo num cordão pesado. Tu inquietas-te para levantar a cabeça para o outro? Pesa só de uns quilos e meio. De uns quilos e meio. Isso é para quando vais à pesca? É para quando eu vou pescar, para apanhar o peixe. Para apanhar o peixe. E ainda continua a dar beijos na boca ao peixe? Sempre que o peixe não tem dentes, pá. Tem alguns lavozinhos de senhora, hein? Onde é que apanhas um peixe de porco ao esconderijo? Um peixe de porco, não. Um peixe de porco, não. Um peixe de porco, não. Ok. Está tudo bem com tu? Tudo ok, meu amigo? Cinco estrelas. Cinco estrelas. Estão aí a chamar a careca e não sair a casa. Oh, jovem! Ok. Cinco estrelas. Se não quiser mais. Que passa e não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo pra poder voltar atrás. Para te ter em minha mãe. Querida mãe o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração E ainda me lembro quando me rola mais Querida mãe pela tua lua O meu padrão me dá Aqui está o meu amigo Izequiel a comprar pipocas para adessar a boca à esposa Maria diz Veio as chocas da guava e como a mulher está meio chateada com ele Ele está a adessar a boca à mulher com pipocas Está a ver? Este Izequiel é mesmo um garoto Ele não diz isso, não acredito Não é que desistam a máquina Estão a gostar da festa na guava? Estamos já a peruar, é o luxo Epa, estás aqui Estou, a casa da minha tia Minha tia Ana Luísa vai me pedir a festinha Isto é uma alegria Olá tudo, boa noite Estão a gostar da festa? Ora, muito A festa está a ser muito chique Não vejo o que está aí O que está aí na cidade É uma coisa séria? É, é verdade E aí... O que é isso? Oh, meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí... O que é isso? O que é isso? O que é que é muito legal? Tem visto muita vez? Eu vou botar os meus rapazes, onde é que estão as garotadas? É como tosse? É que ele olha para ali para o que quer chegar acima. É para ali, pode olhar para os patos. Exatamente. E qual é o seu freio de longo? Epa, de longo! Está a gostar aqui do desfile? Sim. Já acabou as festas por lá, não é? Está bom. Até foi demais. Foi demais? Ok, obrigado. Obrigado! Obrigado! Obrigado!